olá galera olha quem pensa que vida de outubro é fácil tá muito enganado vocês não têm ideia gente quanto tempo a gente gasta pensando planejando elaborando executando editando vídeo então o que eu vou falar aqui eu espero que sirva mais como um desabafo né que vocês não me entendam mal né eu vou compartilhar aqui com vocês algo que tem me deixado muito chateado durante esse tempo primeiramente eu gostaria de pedir desculpa a vocês por não estar mantendo a regular regularidade dos vídeos né eu tenho passado por uns momentos meio conturbados mas vocês tô superando é é o seguinte pessoal é tem notado que tem postado alguns vídeos e que as poucas pessoas que visualizam um ou outro tem dado dislike só que minha bronca não é da pessoa da dislike a minha bronca é que assim quando vocês dão dislike gente eu peço sinceridade de vocês que todo vídeo eu falo para vocês gente participem deixem sugestões deixe em críticas escrevam aí que vocês acharam do vídeo né eu notei que algumas pessoas eu não sei de sacanagem vai lá da dislike mas não explica porque gente eu não tenho bola de cristal eu preciso saber o que que eu tô fazendo de errado o que que eu posso fazer para melhorar porque o canal não é só meu canal é seu também o meu canal está tendo a projeção que está tendo graças a vocês entendeu o canal não é só feito por mim eu tenho são coisas tudo que eu faço ali eu faço sabe de coração então muitas coisas eu faço pensando em ser um conteúdo legal conteúdo bacana tô pedindo pra agradar todo mundo ninguém precisa gostar do que eu posto mas eu peço a sinceridade né se você der o dislike fala porque deu dislike tem deus que dessa forma sabe desmotiva sabe todo aquele trabalho que você tem idealizando pensando toda a sua capacidade produtiva se esgota porque você pensa ah meu vídeo não tem muita repercussão ou né sabe chega uma hora que sei lá desmotiva mesmo gente então eu peço pra vocês eu tô falando disso mas eu já vi outros youtuber falando a respeito disso então pensem bem que assim o nosso trabalho na internet é um trabalho conjunto sabe a gente depende de vocês né uma via de mão dupla então é assim é aqui é esse é o momento que eu posso ser verdadeiramente eu né eu quero ter essa relação de amizade com vocês então eu peço pra vocês sejam sinceros comigo beleza então é esse é o recado que eu gostaria de de passar pra vocês então uma uma boa noite um bom dia uma boa tarde pra vocês não sei que hora vocês vão ver esse vídeo mas né fica a mensagem aí